Alô, torcedor avinegro, general cabaleiro 0, Ceará 2, Ceará líder do seu grupo. E aí, tá tudo bem? Negativo. O Ceará tem que melhorar muito pra não penar no campeonato brasileiro. Eu sou o Carlos Alberto e trago o Ceará para o YouTube sem máscaras e sem arrodeios. Roda a vinheta que a gente volta já. Então, torcedor avinegro, antes de começar esse pós-jogo, vai lá, dá um like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo pra chegar a bem mais alvinegro. Ceará 2, general cabaleiro 0. Começou com tranquilidade, o adversário dando bastante espaço, inclusive deu espaço até demais. E o Ceará não soube aproveitar, no primeiro tempo, a fraca equipe paraguaia. Parecia jogo de profissional jogando contra o time amador. Vamos dar o desconto pela fragilidade do adversário. E não foi efetivo. Se precipitando, o treinador tem que chamar o seu elenco e conversar com os atacantes. A defesa, no primeiro tempo, não sofreu. O meu de campo teve facilidade de marcar de campo. E o ataque criou e não foi efetivo. Esse foi o Ceará, no primeiro tempo, com o resultado de empate e perdeu a oportunidade de fazer um placar elástico, deixar um melhor saldo pra desempate no final da competição. No segundo tempo, a equipe do general cabaleiro colocou alguns titulares. O time deu uma engrossada um pouco. Onde o Geovane, que pra mim não é porque fez a jogada do pênalti, eu vou dizer que é um craque, pra mim não é jogador pra jogar Ceará. Em Série A. Sofreu a penalidade. Eric bateu a meia altura. Não foi bem batido o pênalti, mas ainda bem que ele bateu com força. Conseguiu fazer o primeiro gol do Ceará. Placar justíssimo por causa do primeiro tempo. No segundo tempo, o Ceará continuou superior até querer complicar a partida. Porque o Ceará não sabe jogar jogo fácil. Vamos complicar, não dá pra jogar sem sofrer. Lucas Ribeiro, que é o craque do presidente, que até hoje eu não sei qual foi o propósito da contratação desse rapaz, entrou só pra ser exposto. Na primeira jogada, levou o amarelo infantil. E na segunda foi obrigada a fazer a falta. Recebeu o segundo amarelo, foi vermelho. Lucas Ribeiro, pra mim, X, riscado. Não tem explicação de certos jogadores que o Ceará ainda insiste em ter no seu elenco. Como Lucas Ribeiro, o Wesley, Kelvin, Clebão, que entrou só pra fazer número. E Yuri Castilho, que foi uma decepção. Eu apostei muito no seu futebol. Entrou com muita força, levando o amarelo na jogada infantil. Mas um jogador de explosão, mas com pouco QI. Infelizmente, o elenco do Ceará tá assim. Muito jogador voluntarioso, como o próprio Eric. Mas na hora de raciocinar, de fazer a melhor jogada, acaba desperdiçando. Eu acho que o Vino ali, pensa por quase todo o time. Os laterais, muito bem. Pra mim, o melhor jogador não foi o Eric. Foi o Macedo, pela direita. Foi seguro, apoiou. E também gostei muito do Pachequinho. Jogando aquele feijãozinho com arroz. Aquela regularidade que tanto tem o Pacheco. Depois da expulsão, o Ceará se recolheu um pouco. Sofreu, porque ele não pode jogar sem sofrer. Não pode chegar em cima de um fraco adversário. Fazer um placar elástico. Não, mas não. Ele tem que ter um jogador expulso. Que já é normal. Tem que ter. Todo jogo do Ceará tem que ter um jogador expulso. E aí, recua e sofre no segundo tempo. No final, com a pressão. Mais do sufoco de bola na área. Pra ver se, numa falha, o general fizesse algum gol. E tem coisas que só acontecem com o Ceará, né? O jogador levou o segundo cartão amarelo. E o juiz não o expulsou. O Ceará teve que jogar com um a menos. Onde o general Cabaleta também tinha um jogador expulso. Aliás, um jogador que era pra ter sido expulso. Isso é raro acontecer no futebol. Mas tem que acontecer logo com o nosso Cearazinho de açúcar. Gostei muito do Lacerdinha. E o Messias foi soberano ali na cabeça. Premiado com um gol. Mas eu vou dar um alerta. Se o Ceará jogar esse futebol que jogou hoje. Mesmo ganhando. A gente tem que dar o desconto pra fraca equipe do general. O Ceará vai sofrer contra o Red Bull no domingo. Você não tem nem medo de falar. Não foi efetivo na marcação entre a zaga e o meio de campo. O general pegou muitos rebotes. E graças nível técnico do adversário. A gente acabou não sofrendo o gol. O Ceará não tem nada a ver com isso. Foi lá e ganhou. Tinha realmente que ganhar. Era pra ter feito um placar maior. Não fez. Não adianta chorar o leite derramado. Esperar pro jogo daqui da volta. A gente tentar fazer os placares. Que são dois jogos. Pra matar e ir pra Argentina. Já classificado. Que se for pra depender de algum resultado. Mesmo que seja um empate. É complicado. Porque você já sabe como é que é jogar na Argentina. Ainda mais contra um gigante que é o Independente. Não pode perder tantos gols. Isso me deixa preocupado. Não é porque ganhou. Que eu vou aqui achar que o Ceará tá bem. Que vai tá tudo bem. E domingo aí pode cair na realidade. Como caiu no jogo contra o Botafogo. Concentração. Então veja quem é que pode jogar. Já que o Ceará não contratou. No encerramento da janela. E não tem tanta peça de reposição. É tanto que tem Geovane. Eric. Yuri. Clebão. Esse é o nível do banco do Ceará. Pra uma Sul-Americana. Primeira fase até que dá. E pra uma Copa do Brasil também. Na primeira fase também até que dá. Mas pro Campeonato Brasileiro. O buraco é mais embaixo. E é isso que a gente tem que cair na real. Eu tô avisando hoje. Será que tem que melhorar muito. Tem que colocar as melhores peças. Inclusive já tentar estrear. Os seus jogadores que vieram passear. Mais uma consistência ali. E mais um pouco de inteligência no ataque. Continuamos na vina dependência. No jogo de hoje. Não foi tanto. Por quê? Porque o adversário. Era muito fraco. Era visivelmente fraco. Eu não tô aqui desmerecendo a vitória do Ceará não. Parabéns ao Ceará. Porque fez o que era pra fazer. Ganhar. E ganhou. E continuamos líder. Eu queria lembrar da primeira live do Resenhando. Vai ser na quinta-feira. Às 20 horas. Tá bom? Vai estar o Marcelo. O Rafael. Lá do Nação. 1914. E o convidado especial vai ser o Geovane Pessoa. Conselheiro do Ceará. A gente vai resenhar a respeito da atual situação do Ceará. Como se encontra o Ceará internamente. E é bom o torcedor assistir essa live. Pra ter um pouco de discernimento. Como é que funciona o Ceará Esporting Clube. Torcedor Avinegro. Se inscreva no canal. E não esqueça de compartilhar esse vídeo. Valeu? Fui!